O processo Assemblear Cicred 2010 foi realizado na noite da última sexta-feira no Salão Comunitário do bairro Nova Vicenza. Somente em Farroupilha, a cooperativa possui cerca de 4.800 associados. Cicred tem o compromisso a cada ano, junto ao Banco Central, junto aos seus associados, de trazer a informação do desenvolvimento, da evolução da cooperativa no ano, como também o planejamento estratégico para o ano seguinte, buscando compartilhar esses objetivos, essa busca com todos os nossos associados. Todos os nossos dados, sejam associados, sejam recursos administrados, carteira de crédito, nós praticamente dobramos a cooperativa nesses três anos. Muito acredito ser da confiança depositada aos produtos e serviços, mas de forma especial ao empreendimento cooperativo, que já tem uma bela atuação aqui em Farroupilha, totalizando 8% da população associada ao Cicred há 13 anos nesse município. Então é o reconhecimento dos nossos associados a esse empreendimento. Nós buscamos para 2010 600 novos associados e conclamamos que esses associados sejam, de forma especial, indicados pelos associados que já são hoje, para que a gente possa crescer, mas também manter a qualidade do nosso quadro social. E para a cooperativa, buscamos chegar a 53 mil associados, um crescimento de 8.600, aqui totalizando, então, as nossas 25 unidades de atendimento. De 2006 a 2010, o crescimento registrado pela Cicred Serrana chegou a 50%. Eu acredito que, fazendo um trabalho sério dentro da cooperativa, nós conseguimos crescer. Tivemos, dentro de uma empresa ou de uma cooperativa, como é o caso da Cicred Serrana, precisa tomar decisões importantes a cada tempo que passa, enfim. E nós mudamos muitas pessoas dentro desse processo. Eu, por exemplo, estou aí há nove anos dentro da cooperativa, como diretoria, como vice-presidente, como presidente, e precisamos, nesse tempo, tomar muitas decisões importantes para poder mudar, para, ah, não está andando do jeito, vamos mudar essa coisa, vamos tentar de outra maneira. Então, eu acho que o importante nesse crescimento são decisões que a gente toma. E aqui em Faropilha, especialmente, nós tomamos uma decisão no ano passado, ainda em 2008, ainda, de fazer uma unidade do tamanho que Faropilha merece ter, né? Então, e aí agora se percebe que o associado adere muito mais à cooperativa do que antes, da maneira como nós estávamos. Então, são decisões que a gente toma e que acho que é o sucesso do crescimento aí. E também trabalhar com pessoas que nos ajudem dentro da cooperativa. Não podemos contratar uma pessoa só porque é amigo, só porque é parente. Temos que contratar pessoas que realmente tenham condições de nos dar resultados. Neste ano, a cooperativa comemora 25 anos de fundação. Nós estamos comemorando junto ao associado, que efetivamente a cooperativa iniciou com 25 associados, hoje são mais de 45 mil, e nós queremos presentear o associado que, durante todos esses 25 anos, nos auxiliaram no desenvolvimento da cooperativa. Porque quem desenvolve a cooperativa, de fato, é a diretoria em conjunto com os associados. Então, nesse ano, quem ganha a premiação, quem sai comemorando da campanha, é o associado. Nós estamos sorteando. Então, a campanha começou no dia 22 de fevereiro. Ela insera em 30 de outubro, que é a data da comemoração do aniversário. Estamos sorteando em torno de 77 prêmios aos associados, de maneira regional. Ou seja, temos premiações locais, onde só sócios da unidade recebem a sua premiação, no caso de Faroupilha. E temos um sorteio maior, que é sorteio regional, que visa contemplar e comemorar junto ao associado dos 25 anos.